Você sabe quantas vezes o seu cliente vai ao seu supermercado durante um mês? Uma pesquisa revelou que 68% dos entrevistados vão ao supermercado pelo menos uma vez por mês. Olha que interessante, né? Mas será que depois de um determinado número, esse hábito muda ou será que ele se mantém? Outro dado interessante é o seguinte, por exemplo, 43% das mulheres que levam seu marido, vamos dizer assim, para fazer compra, agora, apenas 17% dos maridos influenciam em alguma decisão delas. 78% do caso, ou seja, das mulheres, elas é que decidem o que vai levar dentro do carrinho, o que elas vão colocar, o que elas vão deixar de levar para casa. Outro hábito que é revelado, você sabe quantos por cento de clientes são fiéis ao supermercado? 71% são fiéis aos seus supermercados. E como é que eles fazem compra? Qual é o percentual dos dias que eles fazem compra? O dia que as pessoas mais fazem compras são entre o dia 1º e o dia 10 do mês. Agora, 33% fazem quando? Quando tem necessidade de comprar. Olha que informações interessantes. Sabe outra informação muito, muito, muito interessante mesmo? É que 50% das vendas que são feitas dentro de um supermercado são qual tipo de produto? Padaria, açougue e feira. Olha, muito interessante, não é mesmo? Agora, o que será que influencia mais o seu cliente a comprar? Quais são os fatores que influenciam o seu cliente a comprar? Em 41%, olha que interessante, das pessoas que foram consultadas, o que influencia são os melhores preços. 29% são propagandas feitas em jornais, televisão e assim por diante. E 23% são pessoas que são influenciadas por folhetos. Olha que legal, né? Agora, como é que será que as pessoas se comportam dentro do seu supermercado? A maioria das pessoas que vão ao mercado, 53% dos brasileiros não levam lista para supermercado. Ou seja, a maioria deles compram por impulso. Por isso que a gente usa tantas técnicas de fazer a pessoa comprar por impulso. Por isso que eu falo, você tem que fazer uma lealtização que dá lucro na sua loja. Por quê? Porque o consumidor realmente compra por impulso. E uma outra estatística muito interessante é que 58% dos consumidores vão ao supermercado mais de uma vez por semana. Olha que legal. Agora, o que é mais interessante de todas as estatísticas, sabe qual é? É que dentro do mercado brasileiro, as necessidades dos clientes, esses tipos de pesquisas foram feitas a partir dos anos 90. E toda essa pesquisa que eu estou mostrando para você aqui foi feita no ano de 1992 pela ACIE Nelson, que é a Associação Brasileira de Supermercados. Olha que interessante, né? E mesmo a gente tendo uma pesquisa tão velha, pode nos ajudar de uma forma muito interessante a tomar excelentes decisões para que o nosso negócio tenha um excelente resultado. Agora, como será que essas pesquisas estão aqui hoje? Será que essas pesquisas podem nos ajudar a alavancar mais o nosso negócio? Será que essas pesquisas que são nos fornecidas, que nós procuramos informações, podem aumentar a margem da sua lucratividade? Podem aumentar o giro do seu negócio? Logicamente que sim. Viu que interessante? Porque quando você sabe quanto o cliente vai no supermercado por mês, você consegue tomar uma decisão. Se você sabe qual é a informação que é mais relevante para o seu freguês, o seu cliente, ou para os mais moderninhos, o shopper, tomar a decisão, você vai saber onde você vai investir em publicidade. Ou seja, onde você vai colocar a sua propaganda? Nos encartes? Você vai colocar na televisão? Aonde você vai fazer? Você vai ter uma expectativa que o seu cliente veja você como um vendedor de preço baixo? Olha quantas decisões são tomadas por base em apurações de dados. Os dados hoje são fundamentais para a sobrevivência do seu negócio. E outro hábito que a gente percebe que existia lá em 1992, que continua hoje, que a gente tem que explorar muito dentro do nosso negócio, é o que? É a venda por impulso. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, estou mandando aqui. Manda para a pessoa que você gosta, compartilhe isso lá nas suas redes sociais, manda isso para mais e mais pessoas, para que elas possam ter conhecimento dessas informações. Para aqueles que não me conhecem, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Roberto Drag. E para aqueles que já me conhecem, é um prazer estar sempre com vocês. Por isso, é importante que você assine o nosso canal, toque lá no sininho para sempre receber essas atualizações. E se você tiver alguma dúvida, se você achou muito interessante exatamente essas apurações, essas pesquisas, e como nós conseguimos com essas informações tomar decisões assertivas para o nosso negócio, principalmente hoje, durante essa onda de coronavírus, dê o seu joinha aí, conto com vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vai ser um grande prazer estar ao lado de vocês nessa jornada. Um grande abraço.